Hoje é dia de vídeo aqui na Laf Caminhões de Curitiba e Paraná e para mostrar para vocês aí as oportunidades que tem por aqui eu apresento agora na sequência o vídeo dessa oportunidade disponível para venda se inscreve no canal, deixa aquele like, Laf Caminhões é uma loja parceira, confiável precisa pagar um sinal, precisa negociar de longe, pede vídeo detalhado contato do lojista sempre abaixo da tela na descrição do vídeo não esquece vendatruck.com.br é o nosso site onde você vai encontrar o seu novo caminhão, sua nova carreta vem comigo para ver essa oportunidade na Laf Caminhões, hoje muito bem-vindo ao canal do Venda Truck, mais uma opção por aqui, você que procura uma carreta grade baixa está aqui uma opção sendo vendida com pneus para sair daqui já trabalhando estamos na Laf Caminhões, loja parceira do Venda Truck, pode vir de longe buscar esse caminhão aqui na Laf Caminhões, sua carreta aqui um pouquinho mais da parte estrutural da carreta, um pouquinho mais da qualidade dos pneus pessoal, detalhe importante, tá? o vendedor não comentou sobre a geladeira, tá? então a princípio não está inclusa no preço essa geladeira, tá? a geladeira do motorista, provavelmente eles vão tirar, tá? então já fica essa dica, mas nada impede de você dar uma chorada e tentar brigar alguma coisa para levar a geladeira junto cozinha carreta com a estrutura muito boa essa carreta tem um assoalho misto, né? ferro e madeira vou até mostrar um pouquinho do assoalho para vocês não perde tempo chama o lojista, fala que vem aqui no Venda Truck você que procura uma grade baixa de boa qualidade, bonita a carreta quem sabe você tem um cavalo vermelho aí fica lindo o conjunto cavalo preto também fica bonito no branco combina com tudo vai uma badana inclusa, tá? esse badanão já pode botar o nome da tua empresa aí, fica lindo olha só um pouquinho mais dos detalhes de pneu para você entender um pouquinho da qualidade do pneu já que a carreta está sendo vendida com pneus, tá? vendida com pneus por aqui vamos lá passando passada geral esse vídeo serve para você entender de fato a qualidade do produto mas serve também para você entender que loja parceira do Venda Truck é loja confiável, tá? fazemos vídeo nas lojas que tem endereço físico CNPJ para que você não corra risco nenhum de golpe a loja existe, tá? e já fica uma dica para você aí não pague nada que não seja no nome do documento, tá? está vendo um veículo na sua frente esse veículo tem um documento pague o nome de quem está no documento, tá? se não se o veículo esteja na sua frente esteja um documento na sua mão e você pague no nome de outra pessoa pode correr o risco se você tomar algum golpe então tenha muito cuidado agradeço a você que ficou até o final do vídeo acompanhe sempre o nosso conteúdo por aqui vídeos novos todos os dias às 19h então não perde tempo chama o lojista e fala que veio aqui no Venda Truck e faz um bom negócio e faz um bom negócio hoje aqui nós venda 2 2 4 2 3 Seu 18 E